Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje é desafio Pratina da noite Primeiro desafio, mas é pra mim é muito É um boceta É uma fruta Tem, é Calma aí Quantas letras? O meu se está com seis, sete, fruta Nossa Vai, querida, começa Letra A Não Não tem letra A Só uma Letra I Não O Tem Letra M Tem L Tem De cadeira Tem não Deixa eu olhar como é que está aí Amor Como? Se não tem um E, tem um E não Amor Letra M tu disse que não tem, né? Não, peraí Tá certo Tá certo Tá certo? Tá certo? Vamos lá Sete letras e a palavra E aí o desafio é pra descobrir uma fruta, né? Letra G Tem Tem Mentira, não tem Letra D Tem Descobri E não Vai Letra S Não Nossa P Não Deixa eu ver como é que está aí Deixa Não Deixa eu ver Não Letra C Não Olha Eu já tenho que achar a escrita que era Mas está difícil, viu? Deixa eu ver aqui Letra Eu já disse A B Tem Deixa eu ver como é que está agora É Da Das B Ó Jéssica Estava botando isso aí direito Como é isso daí, menina? Da Jéssica É da Másco Tá faltando letra Não, tá não Da M A F C Ó Da Másco Tá faltando letra Eu aceitei Galerinha Próximo desafio Vamos lá Só tinha um A Você não botou o outro Tá vendo? Vamos lá Presta atenção É um objeto Com quantas letras? Ponto Seis Letra A Letra A Não O Não É Calma, deixa eu falar porque eu não é Tem L Tem dois L V Não Ó Já falou F F Não L Tem Deixa eu ver, deixa L É G Não M Não Cuidado D D D Não C Eu já falei Não Tu quer saber se falou Z? Não falou A C Não F Já falou H H L Deixa eu olhar como é que tá H H H É L É Vai, chuta Nossa, que difícil S Perdeu Revelando o nome Como é? Hélice Hélice Então, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado e se tiver gostado deixe seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui